Você tá falando então da nova música, do clipe, de tudo, desse projeto de Sprite? Então, essa música aí, ela relembra um pouco uma época da minha vida, que é quando eu saí das lojas pra poder ir pros trens. E eu já saí achando que ia ser um rockstar e deu tudo errado. Foi uma época um pouco difícil, né? E algumas vezes eu dormia na rua. Mas só que essa vontade de vencer, eu precisava vencer naquela época. E todos os dias indo pras batalhas, todos os dias no trem, todos os dias fazendo aquelas rimas. Aquilo me trouxe uma vontade, tipo, preciso vencer o mais rápido possível. Eu acho que essa época inteira a gente tentou trazer no clipe, trazer um pouco na música também, com o ritmo. Com o calor, né? Que tem uma coisa muito de trem ali. Que é um pouco da realidade do Rio de Janeiro do que eu vivi de 2013, assim, até 2016. E você gravou lá o clipe? A gente gravou no metrô, no trem, nos metrôs, assim. E tem uma coisa também que era muito engraçado, que no trem, cada vagão tinha um... Tipo assim, cada vagão era um universo que você passava. E aí, geralmente, a gente colava nos vagões onde não tinham outros músicos. Que é pra gente vender pros clientes, sabe? Aham. Então, era uma coisa muito da hora, que esse clipe tem muito disso, dos vagões. A gente passando nos vagões, descendo numa estação, andando na rua, vendo os amigos embaixo do viaduto. Então, a gente tentou fazer meio que o musical do que era naquela época. Que legal! A composição é sua também? É. Minha. A batida do Take a Day Trip, do Samuel Gomes. Que demais, que demais. Parabéns. Tá muito legal, gente. Inclusive, tem um QR Code que tá aqui na tela, tá? O link na descrição. Vai lá assistir. Já saiu. Tá lindo demais. Vocês vão amar. Eu assisti e tô assim... Daora. A qualidade. Eu até vi você falando. Ah, é a produção. Surreal, né? Sim, é. Muita gente. Antigamente, a gente gravava com microfone de karaokê, de qualquer jeito. Mas sempre tinha família em volta. Minhas filhas, minha mãe, os amigos. Aquele clima de pagode de bar, sacou? Sim. Então, sempre quando eu gravo no estúdio ou escrevo uma música no mic dinâmico, que é um miczinho assim de fio, que tá a galera em volta, é sempre uma coisa forte assim, sacou? E nesse dia, faltou luz lá no dia que o Take a Day Trip foi gravar o som no áudio. É... Faltou luz. E aí, a gente, pô, vamos ter que alugar um estúdio. Os gringos tão aí. Nossa, o que é isso? Como é que vamos fazer? Ele, não, a gente quer ficar aqui. Vamos gravar aqui. O resto de bateria que tinha no no-break, eles produziram a batida. E aí, foi naquele pique mesmo de como... Com calor, assim, sem ar-condicionado, muito sinistro. Caraca! É pra dar emoção mesmo, né? Mostrar pra que veio. Mas, ó, vamos... Falando de música, né? Você disse numa entrevista que Malvadão 3 foi... Você escreveu um ano antes de lançar. Sim, foi um ano... É isso? Um ano antes, mais ou menos. Eu gravei ela, é... Era tipo um som free. E eu só lancei quando eu fui pros Estados Unidos pra poder fazer uns shows. E aí, tinha um amigo meu que era produtor lá de Hollywood, né? De Las Vegas, um produtor brasileiro. E tinha uns equipamentos. Aí, ele perguntou, você tem um som? Eu falei, tenho. Tinha nada. Tipo, eu procurei lá rapidinho, assim, né? Isso aqui. Pum. Era malvadão. E era, tipo, mais ou menos no mesmo estilo que eu fiz a do Take a Day Trip com a galera da Sprat Spotlight, que era uma coisa criada sem pretensão. Que não era no estúdio. Tipo assim, vou fazer um som relaxado com os meus amigos aqui. É meio com essa ideia. É muito vibe. A vibe é muito boa. É muito boa. Sim, com certeza. E a coreografia foi pensada? Teve alguma estratégia pras redes sociais? Que também era uma época super de... A gente tá, né? Vivendo essa era aí das danças, das coreografias que viralizam muito. E, cara, foi surreal o que foi essa onda toda. Vocês pensaram assim? Foi pensado pra viralizar? Então, teve um lance das danças, né? Que, na época, tava saindo muito. Aí, tipo, sou um péssimo dançarino. Danço muito mal. Até a própria malvadão. Mentira. Mas aí a gente, tipo, já tava nessa intenção de fazer uma música que, como tem muitos flows nas minhas rimas, que a galera conseguisse dançar. Uhum. E a gente contratou a Luane, da Ludmilla, sacou? Que ela era já braba, coreógrafa braba. Ela ensinou, fez uma parada pra gente. A gente achou incrível. E aí a gente seguiu. Mas já era com essa intenção de ter alguma interação rítmica das pessoas, né? No TikTok tem muito isso de você dançar a música. E a gente fez isso. E eu até hoje não aprendi a dançar direito. Você tá zoando. Eu tô falando sério. Até uma parte eu vou bem e depois eu já me perco na coreografia. Você sabe que no Pod Delas a gente sempre grava um vídeo dançando? É mesmo? É. A gente vai ter que gravar um vídeo. Eu vou me dar um migué no final da metade pro final da dança. Não, então a gente pode fazer alguma dublagem. Porque, né? Ator também. Aí é tranquilo. Gente, né? Tem todo um... Vamos falar disso? No seu trabalho, você fala muito também do cinema que você gosta muito. Do zodíaco, né? Dessa coisa astral. Eu amo também. E qual que é a importância disso tudo na sua vida? E o quanto isso influencia na sua música? Então, eu sou fã de cinema, tipo, desde muito novo. Tinha uma alocadora perto da minha casa. E eu ficava vendo os filmes. Quando a gente não alugava o filme, era 2,50 o aluguel, né? Eu lembro dessa fase. Lembra? Pra alugar, a gente tinha que rebobinar e voltar, né? Assim. Nossa, quando não devolvia, eles ficavam um pé da vida. E quando não devolvia, rebobinada. Aí era pior ainda. É, então. Não, quando não devolvia, rebobinada. Eles mandavam voltar. Ah, volta e depois... Já multa e tudo, se você tivesse cadastro na alocadora. É verdade. É verdade. Aí eu era fã e eu gostava, às vezes, das músicas, dos filmes de ação, daquelas coisas assim, né? E... Mas é muito difícil você viver de cinema, assim, sem saber muita coisa. Então, o cinema veio depois do rap, da música, que eu cismava aqui os meus clipes. Quando eu comecei, eu falei, não, isso aqui tem que ser cães de aluguel. Isso aqui tem que ser Pulp Fiction. Não, a cena aqui tem que ser Malditas Aranhas. Não, isso daqui tem que ser cães de aluguel. Tipo, tudo que tinha que ter uma... Mesmo que a câmera não fosse tão boa, ou que o diretor talvez não soubesse muito o que era aquele filme, a gente pegava referências dessas imagens e tentava colocar. E aí eu já ficava, tipo, com essa vontade de fazer cinema mesmo antes de ter condições de fazer, né? Eu fiz até um... Quando lancei o Iluminado, em 2019, tinha um... A gente fez um filme, um curta. A gente gravou um curta em oito horas, mais ou menos assim. E eram faixas... As faixas tinham o nome de filmes. E aí eu repetia cenas do Taxi Drive, do Robert De Niro, assim. Aí eu repetia a cena do cães de aluguel do cara quando tá deitado, sabe? Não, tem uma super referência. Era tipo, era isso aí, só que feito, pô, muito independente, né? E a parte do Zodíaco já foi uma coisa de pandemia, que eu... É... Ficou naquela confusão, né? Tudo. Eu fiquei muito astral na pandemia. Eu tava procurando um motivo pra fazer o terceiro disco. E eu fiquei completamente astrólogo, né? Todo mundo ficou, eu acho, né? A gente procura uma explicação, né? É, a gente procura uma... A galera dizia que os primeiros humanos buscavam explicações no céu, né? Do que que a gente era. Contava as nossas histórias pelo céu. Então, a gente sempre busca maneiras de se explicar. E no Zodíaco, eu lembro de não acreditar em... Eu achava que era blaséia e besteira. E quando eu comecei a viver e fazer o álbum, criar as melodias e aulas com o astróloga, com a sereia Sagitta, que me ajudou muito, eu falei, não, isso, eu sou escorpiano. Eu também! Você também? Também! E qual que é o ascendente? Eu sou escorpião com ascendente em gêmeos. Nossa, muito criativo. E lua em escorpião. A minha lua também é escorpião, mas o meu ascendente é aquário. Ah, aquário evolucionário. Ah, não sei agora o que é de aquário. Não, aquário é maneiro. É legal, é livre. E foi isso. Tipo, eu acho que é isso. Quando você vive um projeto, seja o que for, pode ser de... Eu sou músico, né? Ator, mas que projeto que você viver, de qualquer área, você tem que se apaixonar e tem que ser aquilo, tem que viver aquilo, tem que amar aquilo. E eu comecei não acreditando e terminei a astrologia. Já começava a falar com todo mundo. Todo projeto que eu faço, meio que eu mergulho em alguma coisa que eu acredito ou que significa pra mim, né? E esses discos, né? O Pecado Capital, o primeiro, o segundo Iluminado e o terceiro Zodíaco, são coisas que eu mergulhei e até hoje eu não vou ter esse... Tá até hoje, né? Até hoje eu acredito em signa. Mas é muito legal, porque dá pra... A gente olha você, olha seu trabalho e dá pra perceber tudo isso, essa profundidade. E aí